Item 9, processos 48.500, 17.17.2008.20, 17.16.2008.85, 7.88.2008.13. Recursos administrativos interpostos pelas empresas da energia de Capixaba, Espírito Santo Tirador de Energia SA e UTM C2 e Coen SA, em face do despacho 2.238.2012 da SCG, que determinou a execução das garantias de fiel cumprimento em frente aos UTS, Escolha, Cacimbais e Iconha. Diretor-relator, doutor Edivaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Bom, esse é um caso semelhante aos anteriores, relatados pelo doutor Julião, mas, de qualquer forma, faço a leitura do relatório, tanto que vai ter a sustentação oral. Em 19 de 6 de 2012, a SCG informou a Espírito Santo Gerador de Energia, a Energética Capixaba SA e a UTM C2 em Coenha, que, em razão do descumprimento do cronograma de implantação das UTS, Cacimbais e Escolha em Coenha, seria dado início ao procedimento de execução de garantia de fiel cumprimento. Em 2 de 7 de 2012, as autorizadas apresentaram a defesa prévia, alegando, em síntese, a existência de uma proposta mais ampla de composição amigável para a restauração das UTS do Grupo Bertin, que é a benefício para o setor elétrico com a devolução da autorização das UTS em questão, que a ANEL pode estar utilizando o mecanismo de execução de garantias como medida punitiva para indenizar prejuízo, que a devolução das UTS foi realizada antes da emissão de termos de intimação pela SFG, que ainda não havia sido julgado, que o processo de execução de garantias viabilizaria a proposta de instalação de novo cluster atua, e a entrada de novo sócio-contralor. Nesse contexto, requeriu a suspensão de qualquer medida por esse tipo que busque a execução de garantias, até que a diretoria delibere a respeito das propostas apresentadas nas cartas aí listadas. Em 9 de 7 de 2012, a SCG analisou a defesa apresentada pelas empresas e concluiu por determinar a execução das garantias. Em 10 de 7, a SCG, pelos ofícios aí listados, requereu a execução das garantias de fiel cumprimento das três UTS. Em 12 de 7, o juiz federal substituto da Dona Vara, DEF, deferiu eliminar, solicitado pelo Grupo Bertin, de modo a determinar a suspensão dos procedimentos voltados à revogação das autorizações e à imposição de outras penalidades, daqueles voltados à execução de garantias de fiel cumprimento, até que fosse apreciado o requerimento das empresas protocoladas na agência, com os eventuais recursos de defesa apresentados, até o encerramento da instância administrativa e à publicação e intimação das impetrantes acerca das decisões. Em 13 de 7, a SCG requeriu a suspensão da execução da garantia de fiel cumprimento das três UTS em atendimento a eliminar. Após analisar os preços de devolução amigável das autorgas, a diretoria da NEL decidiu por indeferi-los, conforme consta do despacho 3.773, de 27 de 11 de 2012. Ademais, em 18 de 12, a diretoria decidiu por aplicação de penalidade de revogação das autorgas da referida das UTS, conforme o sistema de intimação a ilustrados, em decorrência do descumprimento das obrigações das empresas, também a ilustrados, consta das autorgas das portarias MME 484, 188 e 190, toda de 2009. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo doutor José Antônio Soja, representante da Berti Energia. Obrigado. A gente está... O senhor tem um arquivo aí, doutor Soja? Estou com ele. Por favor. Obrigado. 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 Bom, senhores diretores, aqui a gente gostaria de acrescentar alguns elementos na questão da execução de garantias dessas usinas. Pode passar para a próxima aí. recordando um pouco aí... Recordando um pouco aí... Acho que não está passando... Se não for possível, posso falar... só um minutinho que ele está... Só passando aqui para os computadores nossos. A próxima aí. Então, nós tivemos aí a execução pela superintendência de geração, da execução dessas garantias. Foi explicitado no despacho 2457, numa decisão da diretoria, que essa revogação poderia ser amigável desde que fosse apresentado o documento comprobatório de interesse de rescisão amigável desses CSAs por todas as distribuidoras signatárias. E na última reunião, em 18 de dezembro, essas revogações, como já foi dito, foram revogadas. Porque, diante do fato de que o acordo amigável não foi apresentado no prazo requerido. O que eu gostaria de acrescentar aqui é o seguinte. Após o despacho que determinou a possibilidade de revogação amigável, a Abrade, representante das distribuidoras, foi contatada para ser uma facilitadora da discussão desse acordo amigável com as distribuidoras. E a associação consultou as suas associadas e manifestou-se oficialmente à ANEL que havia o interesse na rescisão por parte das distribuidoras sobrecontratadas. Mas havia, naquele momento, pendências regulatórias que impediam a adesão ao acordo. E ela listou essas três principais, na consideração da Abrade, que seria impossível fazer a rescisão. A destinação da multa por rescisão contratual e se as distribuidoras têm integral autonomia para negociá-la. Isso foi resolvido pela diretoria da ANEL. Nós temos que reconhecer aqui que a ANEL realmente se empenhou em alguns desses itens aqui para que pudesse ser resolvido em tempo hábil. A definição do tratamento a ser dado às cotas de ANGRA, bem como a forma do cálculo do montante de reposição, e também, no caso de sobrecontratação, havia o pedido do reconhecimento da exposição involuntária pelas distribuidoras das eventuais necessidades declaradas e não atendidas em leilões futuros. Na sequência, em agosto de 2012, houve também uma manifestação oficial da empresa CEMART, da distribuidora CEMART, que manifestou a intenção de efetivar um acordo na qual ela disporia de 200 megamédios que seria proveniente das suas sobras, no seu balanço contratual. E ela visava, então, o interesse de ceder esse volume para os demais compradores subcontratados, possibilitando, então, que os sessionários rescindissem as CCARs com as UTEs. Essa sessão não traria prejuízo a nenhum comprador do sétimo leilão, porque não alteraria a posição contratual e manteria o mesmo valor de preço, porque se tratava do mesmo leilão. Permitindo, então, a adesão dos compradores que apresentavam-se subcontratados. Só recordando, a Abrade havia dito que havia interesse de dar sobrecontratados, mas as subcontratadas não poderiam fazer o acordo. Com essa manifestação da distribuidora, haveria também a possibilidade das subcontratadas estarem aderindo. Mas, apesar dessa manifestação, havia ainda algumas pendências que impediriam a celebração do acordo da rescisão amigável com as distribuidoras subcontratadas. Então, não foi possível fazer o acordo integral. E aí, houve, então, na sequência, a edição da MP 579 e do seu decreto regulamentador 7805. Com a edição da MP, inviabilizou-se de vez qualquer possibilidade de obtenção da rescisão amigável exigida pela ANEL, porque ali foi fixada que a data limite de 20 de janeiro de 2013 seria a data para que a agência divulgasse a alocação das cotas referente à energia das usinas, que terão seus contratos de concessão prorrogados. Isso está sendo feito, agora, no âmbito da ANEL, após a adesão das geradoras que vão prorrogar os seus contratos. Ainda não está definido quais são essas cotas para cada distribuidora. E, para atingir o equilíbrio na redução das tarifas e compensar as variações no nível de contratação das distribuidoras, o mecanismo de rateio poderá estabelecer a seção compulsória de CCARs, sendo que algumas distribuidoras que não atingirem os 100% de contratação após o rateio poderão receber cotas compulsórias de CCARs existentes de outros distribuidores. Ou seja, vai haver aí um reequilíbrio dos balanços contratuais a ser determinado aí pela ANEL por força do atendimento na edição da MP 579. Então, diante desse fato, há uma indefinição muito grande nesse momento quanto ao nível de contratação de cada distribuidora e os critérios de repasse às tarifas de fornecimento que advirão após essa definição das cotas e o seu rateio para todas as compradoras. E isso só vai estar transparente após a data do 20 de janeiro, impedindo qualquer ação das distribuidoras no sentido de manifestar interesse em rescisões de contratos neste momento. Então, senhores diretores, configura-se uma inaplicabilidade da exigência da ANEL de acordo de rescisão integral do CCARs para que as revogações possam ser amigáveis trazidas por razões supervenientes não gerenciáveis pelas usinas. Houve fatos supervenientes não gerenciáveis que não puderam fazer que nós pudéssemos apresentar esse acordo amigável. Apesar de haver interesse de distribuidoras conforme já foi falado. Agora, a UTA Escolha das quatro distribuidoras, das quatro usinas que estão sendo executadas, nós escolhemos aqui a UTA Escolha que vendeu 189 megawatts médios no sétimo leilão de energia. E esse valor é muito próximo do montante disponibilizado pela SEMAT de 200 mega que poderiam ser cedidos para outras distribuidoras caso houvesse uma certeza absoluta das suas condições de contratação. Então, no próximo slide nós podemos falar que, diante desses fatos, nós solicitamos que sejam reconhecidos pela diretoria todos esses esforços que foram envidados pelas usinas no sentido de cumprir a exigência da ANEL na obtenção do acordo amigável com os compradores e que não foi atingido por esses fatores não gerenciáveis. E havendo, então, uma manifestação concreta de volume que é até superior aos lotes comercializados pela UTA Escolha no sétimo leilão. Então, o que se requer da diretoria é que, primeiramente, já houve aí a posição do Dr. Julião na última observação, na última votação, mas há o pedido formal para que seja instaurada uma fase diligencial e pericial para apurar os eventuais prejuízos decorrentes da não implantação dos projetos, conforme a legislação vigente. E aí sim, dá sequência na garantia de fiel cumprimento. mas, como há um entendimento da diretoria já expressada aqui oficialmente que isso não seria feito, que nós, então, solicitamos que seja entendido pela diretoria que seja reconhecida a redução de 100% no valor original da apóris da UTA Escolha, evitando que haja sua execução pelo valor original. Eu espero que tenha ficado claro por que a UTA Escolha. Quer dizer, não houve o atendimento pleno da rescisão de todos os contratos por motivos não gerenciáveis, mas havia possibilidade de se fazer isso pelo menos no volume de 100% dessa UTA Escolha e ainda sobraria alguns megawatts. Então, esse é o nosso pedido para que haja essa deliberação da diretoria para que haja a não execução de 100% dessa usina de termoelétrica. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Regô já se manifestou em relação a isso quando examinou o ponto anterior e a manifestação, na verdade, que valia para o item 8, vale também para o item 9, para o item 22. Mas só não deixo de fazer uma observação em relação a esses argumentos, porque a possibilidade de execução da garantia e a ocorrência do sinistro diante da disposição do edital estava muito clara. E, na verdade, esse descumprimento de cronograma físico não ocorreu agora em meados de 2012 com essas tratativas das distribuidoras. Esse descumprimento de cronograma já ocorre desde 2009. Então, desde 2009 já haveria motivação para a execução da garantia financeira. Ou seja, três anos antes da edição da medida provisória, que é um dos fundamentos colocados aqui de incertezas regulatórias. Ainda assim, a medida provisória foi editada um ano e nove meses depois do prazo em que a usina já deveria ter entrado em operação. Então, está muito claro, a gente, às vezes, perde o foco do que está sendo discutido aqui a partir dessas argumentações de cunho regulatório. O que se discute aqui é que uma empresa tinha que ter cumprido o cronograma, não cumpriu, o edital estabelece a execução da garantia. É indiscutível que o atraso nessas usinas provocou uma série de perturbações no planejamento do setor elétrico da expansão da energia, provocou uma série de perturbações na própria formação do PLD por se contar ou não se contar com essa usina e o despacho do ONS durante todo esse período. Perturbações em relação ao mercado de curto prazo, execuções de garantia, quer dizer, os prejuízos por conta desses atrasos e da não implementação e da revogação com penalidade dessas usinas está absolutamente caracterizada. Por isso, a posição da Procuradoria nesses três itens 8, 9 e 22 é pela execução da garantia. No voto aqui específico não tem grandes fundamentações quanto a esse aspecto do processo que tentou de todas as maneiras uma rescisão amigável com a distribuidora. o que sei é que aquilo se tornou inviável e que talvez na fase de debate nós podemos discutir isso mais e com a MP 579 inviabilizaria mais ainda. Portanto, não tenho aqui qualquer argumento quanto a ser um fato novo ou não ou quanto a se deve esperar os resultados da MP 579. Também não sei como é que esse caso dessas usinas, não só os casos específicos, eles foram tratados no âmbito da MP 579 no que diz respeito aos números a que se chegou. Portanto, acho que talvez a hora mais específica para discutirmos o caso é na hora da fase de discussão. A SFG constatou o descumprimento das obrigações estabelecidas nos atos de otorga das usinas relativas ao frangão dos empreendimentos. As obras não foram iniciadas até o presente momento e que inviabiliza o compromisso de iniciar a operação comercial a partir de 1º de janeiro de 2013. De fato, verifica dos autos, entre outros, que os empreendimentos não possuem licenciamento ambiental, não foi firmado qualquer contrato de financiamento, as empresas não possuem contrato de IPC firmado, não existem definições quanto ao fornecimento de combustível e não foram firmados os contratos de conexão das usinas. Nesse sentido, não há dúvida quanto à caracterização da hipótese prevista no item específico do edital 03-2008, que é do leilão a menos 5, estabelece, além das penalidades previstas na regulamentação específica, a execução da garantia em caso de descumprimento do cronograma. Importante ressaltar que as alegações apresentadas pela recorrente relacionada à proposta de comprovação amigável para a estruturação da Zutero e do Gouberti não devem ser confundidas com os objetivos visados no procedimento de execução de garantia, pois esse é um critério objetivo constante do edital. Não tenho dúvida quanto ao rigor da medida, que até bem pouco tempo não tinha sido aplicada pela ANEL, mas a mesma é necessária. Contanto da data de adjudicação do estado do leilão, já são mais de 3 anos de discussão, recursos, propostas e decisões judiciais, mas o resultado pouco tem de concreto, o que nos coloca em uma situação limite quanto à necessidade de substituição da oferta de geração. Acho que não fomos intransigentes, tanto que jamais deixamos de analisar diversas alternativas propostas. Com relação ao mandato de segurança, isso, só para dizer que as condições lá estabelecidas já teriam sido cumpridas pela ANEL. Do exposto, que consta dos processos aí listados, voto por conhecer e negar provimento aos recursos administrativos interpostos pelas empresas energéticas, capixaba, espírita, geradoras de energia S.A., UTM-C2 em C.A., em face do espaço 2238-2012, emitido pela SCG, que determinou a execução das garantias de fiel cumprimento referente às UTS, escolha, CACIMBAS e ICON. Quanto aos argumentos apresentados na sustentação oral, acho que na fase de discussão, se algum de diretores tiveram melhores informações sobre o tema, não teria o menor problema de acatar o resultado das discussões. É o voto. Ok, discussão? Para mim, acho que está bastante esclarecido, acho que a questão é exatamente semelhante às outras e as condições que a gente tinha colocado lá nas decisões nossas anteriores estavam bastante claras. Ok, votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O índice decidiu, então, por conhecer negar provimento dos recursos administrativos interpostos pelas empresas energéticas Capixaba, Espírito Santo, geradoras de energia e UTR MC2 e Cônia, em face do espaço de 2.238 e 2012, medido pela SCG, que determinou a execução das garantias de fiel cumprimento referentes às UTRs Escolha, Cacimbais e Iconha. Cacimbais e Iconha.